Oi gente, então né, tudo diferente aqui e muita coisa pra atualizar porque eu não estou fazendo toda semana e tal No último vídeo que eu falei, eu disse que eu ia no outro dia falar com a Lodia da First Choice, que é a minha agência daqui Sobre problema com homestay e tal, disse que eu ia lá no escritório dela Então nessa quinta, quinta retrasada, enfim, eu fui lá e eu resolvi com ela as coisas e tal Procuramos família, ela me passou o perfil de família depois e acabou que eu mudei de família, já estou aqui na casa nova Hoje é um domingo, eu me mudei pra cá na sexta porque tinha que esperar duas semanas pra poder me mudar de casa Gente, sábado teve uma treta tão grande, vocês não estão entendendo Foi o seguinte, sábado eu peguei e tava indo pra casa da Sarah, que é minha amiga colombiana E no caminho pra casa da Sarah, que ela mora numa instituição chamada Joyce Collingwood, que é quase em Vancouver Me perdi na instituição dela e eu tipo, e meu celular tava descarregando Aí eu peguei, tipo, eu tirei o 3G e mandei uma mensagem pra ela Sarah, eu vou voltar pra casa porque eu me perdi, não tô achando seu endereço Acabou que eu fui pro Metrotown E eu encontrei no Metrotown com um monte de gente Aí no Metrotown a gente foi patinar no gelo A gente passou um tempo lá patinando no gelo Depois da gente foi patinando no gelo, a gente pegou, saiu lá Demorou um tempo, a gente pegou um Skytrain até Granville Quando chegou em Granville, que foi que eu consegui ligar com o celular de novo Um cara da Burnaby South, que é uma escola, que é a escola da Sarah, me ligou Dizendo que a Sarah tinha ligado pra polícia Porque eu já estava 3 horas desaparecida Desde que eu disse que ele tava indo falar com a Sarah E ela tinha ligado pra polícia pensando que eu tava morta, sei lá Mano, olha a confusão Eu peguei e liguei pra Sarah, tipo, Sarah eu tô bem, não sei o que Liga pra polícia, diz que eu tô bem e tal Aí a Sarah pegou e falou, ai tá certo, não sei o que, que bom Todo aquele negócio Aí Tem um cara tirando fotografia aqui da minha casa Tô falando sério Gente O cara tá filmando a minha casa Vou filmar ele também, então Se ele tá filmando a minha casa Depois que o cara ainda tá tirando foto da minha casa Esquisito você, querido Aí eu peguei e liguei pra Sarah, a Sarah ligou pra polícia E aí eu liguei pro meu host mom, pra Marissa ainda Que era minha outra casa Tô na outra casa, mas enfim Eu falei o que aconteceu Mal entendido Eu perguntei se a polícia tinha falado com ela Se alguém tinha ligado pra ela Ela falou que não Mas tipo, já fui avisar e tal Pra que se alguém falasse depois, né A gente continuou Chegou na Granville Peguei um bus até Fui pra English Bay Fiquei com os mexicanos lá, tipo Na praia Aí Lá pras tantas A minha host mom me ligou Dizendo que a polícia tava na minha casa Gente, a polícia foi na minha casa Atrás de mim E aí a minha host mom me pegou e fez Ah, que hora você tá vindo? Aí eu falei Ah, tô indo de 11 horas Era Porque 11 horas Eu saía de lá pra chegar lá Às 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 Porque já era 10h30 Só sei que ela me ligou de 11h quando eu já tava saindo de lá Dizendo que, cadê você? A polícia tá aqui Eu tava na English Bay, não tinha bando Só sei que os mexicanos Tinham chamado a limusine, que eu ia levar eles pros clubs Eu só sei que eu entrei nessa limusine com esses mexicanos Sim, uma limusine, porque os mexicanos Eu não sei se eu já disse, mas os mexicanos são tudo ricos Entrei nessa limusine, cheguei em Granville Eu tava já toda atordoada Só sei que um mexicano foi comigo me levar até a estação Porque a gente tava num lado todo Que eu não sei onde era Aí eu cheguei em casa, graças a Deus Não tinha mais polícia na minha casa Mas, nossa, que susto que eu levei, gente, sério Não precisa ser que no fim deu tudo certo Não, não tive pra lá irmos com a polícia Gente, deixa eu dizer uma coisa que eu odeio aqui no Canadá Sai luz amarela, nenhuma casa tem luz branca, não? Olha isso, que coisa feia Quase fica toda amarela, a pessoa fica toda amarela Não gosta das luzes amarelas Eu fui no Rio, que eu acharam no Brasileiro Pela primeira vez, depois no outro fim de semana, não fiz de novo Com as minhas amigas canadenses, gente A Meryl e a Tenda Que são da minha escola E a Ana também, que é outra brasileira da minha escola Os garçons eram todos brasileiros Gente, elas olharam com a cara bem assim Quando eu pedi coração de galinha Foi muito engraçado Segunda, gente, foi a live do Snap de Vancouver A gente planejou ir depois da aula pra dar um tal Só que tava muito, muito frio Eu tenho um cristal dentro, tô cabrada aqui Então, gente, a última vez que eu tava filmando Eu parei Porque a minha câmera descarregou Mas, enfim, eu não tava afim de recomeçar o vídeo Então, dois dias depois que eu gravando Quinta, eu saí da escola com a Jo E a gente, tipo, do nada A gente tinha um Twitter que diz onde tem gravação aqui em Vancouver E viu que eles estavam gravando na escola A gente pegou e fez Bora, bora A gente ficou rodando na escola um tempão Até que a gente viu uma cadeira escrito Supernatural A gente ficou desde que saiu da escola até 8 horas da noite vendo a gravação E, gente, eu consegui ver o Jared e o Jansen Eles não falaram com a gente Fiquei bem triste, eles só assinaram e tal Mas eu vi eles muito de perto Não tinha cerca, não tinha nada Entre a gente e eles A equipe deles mandaram a gente ficar num canto assim A gente assinou assim só que eles estavam gravando E a gravação só acabou de meia-noite Então a gente não ficou até o fim O episódio que eles estavam gravando era o episódio 12 Ah, acho que era o episódio 12 dessa temporada Gente, sábado foi o dia mais cansativo Mentira, não foi tão cansativo Mas foi o dia que eu acho que eu mais fiz coisa da minha listinha Porque eu tenho um listinho assim Que é canto que eu quero fazer Coisas que eu quero fazer Em Vancouver E aí eu fiz muita coisa Eu saí de casa, fui pro Rio O Rastório do Brasileiro de novo Depois do Rio a gente andou só A Gabi perdeu a gente A gente não sabia onde a gente tava A gente andou meia hora A gente foi parar na Hastings A gente conseguiu pegar um ônibus pra Granville Island Que era onde a gente queria ir Que é tipo, tem mercadinho Tem restaurante Tem coisa muito bonita lá Sério, a vista é muito incrível Depois da Granville Island A gente foi pra Downtown Aí de Downtown a gente encontrou as pessoas Eu e a Gabi a gente foi no shopping Enquanto as pessoas foram em outra loja Assim na estação de Granville Aí de Granville a gente pegou Demorou um pouquinho lá pra decidir onde é Só sei que depois decidiu ir pra um hotel Em nosso Vancouver Porque tava tendo uma festa A gente chegou lá, não gostou Aí pegou Saiu de novo A Julia e a Gabi foram pra casa Aí todo mundo pegou E foi até o Pier De Norte Van Já tava acabando também O menino tem que pular dentro do mar Inclusive de Burnham Tava acabando A gente passou no McDonald's Pegou o Cia Bus Que é uma balsa muito estranha Ah, eu não sei E pra Norte Voltar pra Vancouver De Norte Van Não é muito bom não Gente, pela primeira vez Eu peguei o último SkyTrain O último Já era uma da manhã Quando a gente entrou no SkyTrain E a gente entrou Num que era King George E eu precisava pra ir pra casa Na minha outra casa Pegar o V.C. Clark E aí eu tava no último do Expo Line Que é o King George Aí eu pensei Não, eu não vou conseguir descer a tempo Na Colômbia Que é a última estação do Expo Line Pra pegar o V.C. Clark Mano Só sei que eu me caguei Me caguei Eu cheguei na Colômbia Eu fiquei assim Por favor, por favor, por favor Porque eu não tinha dinheiro pra táxi E tem táxi aqui Que não tinha cartão de crédito Vamos, só sei que eu peguei O último SkyTrain Essa foi a minha field trip Pro Science World Eu fui pra lá com A minha escola E foi bem legal Gente, o Science World Eu gravei algumas coisas Tipo, pá, eu boto nesse vídeo É bem legal lá Tipo Eu pensava que era mais muito planetário Mas tem umas exposições Tipo Do corpo humano Uns bichos Uns Sei lá Um monte de coisa Uns negócios da mente também De trick Sei lá É muito legal Eu gostei muito do Science World E É aquela bola Assim, sabe Assim Eu vou dar uma foto Do Science World Quarta, depois da escola A gente teve o Fall Exploding Que eu tenho até umas fotos daqui Olha Essa aqui é a russa Essa aqui são Minhas amigas E a russa também tá aqui no meio Foi um negócio da escola Que eu fiz Que é tipo Um bailezinho Assim Que é do outono Teve DJ Comida Boa E essa cabine de fotos E foi bem legal Tem uma máquina de fumaça No Fall Exploder Sabe Tipo Na parte de Tantar Sei lá Enfim Aí a máquina de fumaça lá Su, su, su Minha filha Disparou o alarme de incêndio Todo mundo teve que sair do colégio Chegou dois bombeiros assim E todo mundo sabia Que era máquina de fumaça Eu só pensando Minha filha Se fosse no Brasil Se fosse fogo de verdade Não ia ter Esses bombeiros Não ia ter chegado tão rápido Então eu matei aula Porque a mãe da Gabi Tava aqui A mãe da Gabi É brasileira No colégio de minha amiga Eu fui estar só quatro dias Fui na UBC Que é a universidade daqui Inclusive eu comprei um casaco Que eu tô usando no outro vídeo O campus da UBC É muito bonito E a gente só ficou andando Lá pelo campus Que era bonito mesmo Aí eu cheguei em casa Empacotei todas as minhas coisas Porque no outro dia Eu ia mudar de casa Seja Teve todo aquele negócio Que eu mudei de casa Que eu falei no outro vídeo Sábado Eu não ia sair de casa Mas eu decidi depois Sair de casa Eu acordei muito tarde No sábado E decidi sair de casa Lá pras Oito da noite Eu encontrei as pessoas No metro tal E a gente foi pra uma festa Que também era do povo do college Que era Do mesmo povo Acho que da outra festa lá Que eu falei Não tenho comentário Pra aquela festa do college Domingo Não fiz nada Fiquei em casa Muito sério Segunda Nem lembro que eu fiz Ah lembrei Domingo Veio a minha roxivó A minha roxivó E o meu roxivó Que eles moram em Ontario Mas no verão Ou no inverno Eles ficam aqui Porque no Ontario é muito frio Eu me senti realmente Agora na família canadense Que eles começaram a falar do Canadá Começaram a perguntar Um monte de coisa do Brasil E foi tipo Muito legal Muito legal Sério E terça que foi ontem Porque hoje é uma quarta de manhã Não fui nem pra escola ainda Inclusive eu tenho que pagar Meu ônibus agora E o penúltimo dia da Sofia Que a Sofia é a minha amiga alemã Que ela tá indo embora Pra Alemanha na quinta E aí Ontem eu passei o dia inteiro Com a Sofia A gente andou pelo shopping E tal Depois eu fui no cinema Ver Mockingjay Parte 2 Que eu não tinha visto Eu vou dizer uma coisa Fiquei muito feliz com Mockingjay Porque parece muito livro Menos aqueles demônios lá Que não era assim Que eu tinha imaginado no livro Mas tudo bem E hoje agora Eu estou gravando esse vídeo E tenho que ir pra escola Então beijo E tal Até o próximo vídeo